Uma das grandes discussões da humanidade é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não sei responder, mas eu vou tentar responder se pro Atlético é melhor decidir fora de casa ou em casa, pegando um monte na semifinal da Copa do Brasil. Rapaziada, Grêmio e Atlético Paranense, semifinal da Copa do Brasil, vamos decidir o confronto na Arena da Baixada, primeiro jogo na Arena do Grêmio. Isso é bom ou isso é ruim? É necessário você, pra se classificar, é necessário decidir o jogo em casa? Ter a definição do placar nos seus domínios, principalmente pro Atlético que joga tão bem em casa? Isso é bom ou isso é ruim? Eu peguei alguns números que vocês vão ver aqui sobre esse período dos últimos dois anos, 2018 e 2019, levando em consideração a Copa do Brasil dos dois anos, 2018 e 2019, Sul-Americana de 2018, porque a Libertadores ainda não tá na fase mata-mata, então não dá pra levar muito em consideração. Como vocês vão poder ver aqui, o Atlético se classificou em casa na Arena da Baixada contra Caracas, Bahia, foi campeão contra o Júnior, não deixou de ser uma classificação, e esse ano na Copa do Brasil contra o Fortaleza. E fora de casa? As classificações foram contra Ceará, São Paulo, New Old Boys, Penharol, Fluminense e Flamengo. Ou seja, o Atlético nos confronta, obviamente por ter decidido mais fora de casa, isso foi por uma questão de tabela, mas o Atlético definiu mais placares, se classificou mais fora de casa do que em casa. Significa que o Atlético vai ser eliminado pelo Grêmio? Não significa tanto que nesse período, a única eliminação foi pro Cruzeiro na Copa do Brasil do ano passado, que foi fora de casa. Ou seja, não significa absolutamente nada. Mas minha opinião, é melhor decidir em casa ou fora de casa? Eu acho que pra estratégia do Atlético, pra um time que quer ser, é um time franco-atirador dentro de casa, é um time que ataca no time vertical, é um time intenso em todos os momentos da partida, você fazer a vantagem logo no começo, logo no início do confronto, decidindo em casa, é melhor. Por quê? Supondo, há Grêmio 1x0 na Arena do Grêmio. O Atlético vai entrar muito pressionado, e o estilo que é pra frente, é vertical, é isso tudo que eu falei, pode acabar sendo suicida abrindo espaços. Se o confronto começasse na Arena da Baixada, o que aconteceria? O Grêmio já traria reticente, sabendo de toda a característica de verticalidade, de pra cima, de ofensividade do Atlético, e, por certo ponto, se acuaria, mesmo tendo boas peças de contra-ataque. Que a gente tem boas peças de contra-ataque, só que o Grêmio também tem, tem Cebolinha, tem Pepe, tem Tardelli, enfim, são jogadores velozes, são jogadores que podem fazer diferença, tem o Leonardo Gomes, que é uma boa saída. Então, é um time que tem algumas semelhanças com o Atlético Paranaense, e isso pode ser um grande indicativo de saber jogar com cautela. Algo que eu já falei, em alguns momentos o Atlético necessita de mais cautela, pra não acontecer o que aconteceu com o Flamengo. Fez o gol, logo depois sofreu o gol de empate. O jogo aqui na Arena da Baixada. Então, na minha opinião, é necessário decidir fora, decidir em casa, pra se classificar? Pra mim, não. Pra mim, pro Atlético Paranaense, é até melhor começar o confronto em casa. Porém, se o Atlético fizer uma partida equilibrada, se o Atlético fizer uma partida eficiente, se o Atlético souber filtrar as qualidades do Grêmio, como aconteceu com o Flamengo na Arena da Baixada, é só assinar o atestado de classificado, o atestado de finalista. Mas pra isso, precisa fazer uma partidaça fora de casa, assim como teria que fazer de qualquer maneira. Mas foi o que eu expliquei. Eu acho que a questão em casa, de ser vulnerável ao chegar com placar adverso, pode atrapalhar o Atlético. É uma situação que pode atrapalhar o Atlético. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. Não é uma previsão, não acho que signifique nada, mas estou trazendo aqui indícios, estou trazendo maneiras de se entender que essa história de tapetinho não existe, que o Atlético se classifica mais até fora de casa do que em casa. isso é um sinal de alguma coisa, né? Que a maioria do Brasil está errada. E se eu fosse atleticano, se eu fosse diretor do Atlético, né? Se eu fosse torcedor do Atlético, tentando falar da maneira mais jornalística possível, obviamente eu passei a torcer pro Atlético depois que esse trabalho que eu venho fazendo aqui, mas tentando falar de maneira imparcial, de maneira isenta, eu torceria pra começar o confronto em casa e já partir com a vantagem pra lenda do Grêmio e tentar fazer uma vantagem muito grande. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Como sempre, é nóis. Continuem aqui, se inscrevam. Preciso chegar a mil inscritos pra começar a ganhar dinheiro com essa bagaça. Então conto com vocês, com a moral de sempre. Fiquem no canal, assistam até o fim. Enfim, continuem interagindo que eu vou continuar produzindo um conteúdo de qualidade pro nosso Atlético Paralense. Beleza? Tamo junto, é nóis.